Oi, Namastê, tudo bem? Eu ouvi esses dias que quanto mais a gente repete um problema, mais a gente aumenta a realidade dele. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu ouvi do meu mestre algo que serve muito pra essa nossa série de dicas pra nossa vida prática. Pra você aí do mundo corporativo, tenta ver a realidade e a profundidade do que eu vou te passar agora. Eu ouvi no meio de uma crise, de um problema muito sério, fazer um volta, 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 rebobina a nossa fita. Rebobina a fita é velho, né? Mas eu sou dessa época do videocassete. Eu tive um problema muito sério, sofri uma injustiça e eu fiquei muito incomodado com ela. Eu quis compartilhar com os meus amigos, contar pra todo mundo, dividir o meu fado, dividir o meu problema. Até que eu fui contar pro meu mestre e ele disse assim pra mim. Pare de repetir seus problemas, pois ao repeti-los você aumenta sua realidade. Você aumenta a realidade dos problemas. Eu fiquei pensando sobre isso e falei, nossa, como assim? Bem, realidade é condicionada, aquilo que nós chamamos de realidade é condicionado pela forma como a gente escolhe ver o mundo e como nós somos preparados pra ver o mundo. Com quais lentes a gente enxerga a realidade. Se você está com problema, então para de reclamar, sujeito. Para, para de se envenenar com isso e envenenar as outras pessoas. Você destrói o ambiente, você volta uns contra os outros e você não resolve nada. É muito prático e técnico o ensinamento. Lá nos evangelhos, por exemplo, que dizem, para de jurar pelas pessoas, para de falar pelos outros, sua palavra seja sim, sim, não, não. Parênteses, isso aqui não é ensinamento religioso. Isso aqui não é discussão de religião. É um ensinamento técnico. É falar de uma sabedoria que está impressa na humanidade e que por um acaso tem um livro sagrado de uma religião que vem a ser a Bíblia. Mas eu poderia estar falando aqui de cá antes do mito, do que que fosse. Vamos com os seus preconceitosinhos, vamos ver com os quantos ornamentos, vamos mais fundo. Respira fundo, ó, ó, comigo. Passou? Passou? Então a gente retoma. Então como eu disse, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que quer dizer isso? Bom, que você se baste para resolver seus problemas com assertividade na hora que eles devem ser resolvidos. Assertividade não tem a ver com a... com ser... Como as pessoas pensam que é fazer coisas certas. Assertividade tem a ver com asserção, com ser direto, com ser claro. Nosso canal tem um vídeo sobre assertividade, então dá uma olhada lá que você encontra eu explicando um pouco sobre isso. A coisa aqui é a seguinte, cara, a realidade é condicionada pela forma como você a vê e como você reage a ela. Você vai aumentar a realidade dos seus problemas ao reclamar sobre eles. Experiência prática, não só aquela injustiça que eu sofri. Eu tenho um problema com dor nas costas, embora eu faça yoga e tudo mais. Eu reparei que conforme eu reclamava mais dessa dor, eu me tornava mais consciente dela. E ao invés de enfrentá-la com equanimidade e com inteligência, ensinar meu corpo a superá-la, eu ia entrando cada vez mais num ciclo mais intenso de assimilação dessa dor. E ela aumentava. Assim é com as relações com as pessoas, assim é com os nossos problemas de ordem de todo tipo. Quanto mais você reclama, quanto mais você o repete, maior é a realidade deles. Isso nos dá uma pista de que há também uma qualidade imaginária dos problemas. Há uma qualidade dos problemas que não é real, que você que cria. E essa porcentagem irreal dos problemas, essa você tem que trabalhar. Essa com meditação, lucidez, esforço próprio, todos os dias fazendo o que a gente chama de jnana. Jnana yoga, o yoga do conhecimento. Ou auto-inquirição, como o Ramana Maharishi falava, pra gente ficar se perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu de verdade. Por que é que eu faço o que eu faço, vivo como eu vivo, penso o que eu penso? Por que é que eu trabalho onde eu trabalho? Por que é que eu ajo desse jeito? Por que é que eu arrumei esse problema? Qual é o problema? Como eu resolvo? Eu tenho que ir direto às fontes e parar de reclamar pra terceiros. Reclamar pra terceiros é veneno. E você tem que sair dessa jossa, senão você vai se engasgar, sufocar e finalmente se autodestruir com sua própria reclamação. Para de desfiar esse rosário das trevas. Vai em direção à fonte dos seus problemas e soluciona-os sem ficar divulgando pra todo mundo. Aprende a usufruir do silêncio contemplativo pra extrair desse silêncio respostas contemplativas, isto é, respostas intuídas, respostas mais qualificadas, respostas mais raciocinadas pra suas situações. E isso eu garanto, resolve boa parte das nossas crises, boa parte do nosso sofrimento. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo pros teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê! Ajuda muito o nosso próximo encontro. Ajuda muito o nosso próximo encontro.